O Ministério Público pediu ao Tribunal uma pena de 20 anos de prisão a três reis suspeitos de matar Clementino Borges em 2022 em Dari, Dili. O Tribunal Judicial da Primeira Instância de Dili continuou esta quarta-feira o julgamento aos três reis suspeitos no envolvimento num caso de homicídio na aldeia Bebatua, no sul-cudar em Dili. O caso aconteceu em 2022. Durante o julgamento, o Tribunal ouviu as alegações por parte do Ministério Público, incluindo da Autoridade de Defesa. O advogado Zerónimo da Silva informou que, nas alegações, o Ministério Público pediu ao Tribunal que sentencie os reis com uma pena de 20 anos de prisão. Após ouvir as alegações, os juízes adiaram o julgamento para a próxima semana, a fim de cegar a uma decisão final. Entretanto, o Ministério Público acusou os três reis com um crime homicídio simples previsto no artigo 138 do Código Penal de Timor-Leste. Manuel Guzmão, Domingos de Deus, RTT.